Oi, eu tô bem e você? Bom, vamos responder a sua pergunta. Conheço a Wicca há um tempo, mas queria saber se posso adorar outras divindades, tipo a Lilith, ao invés de apenas os dois deuses, fico perdida. Bom, antes de tudo, é essencial que a gente entenda aqui, né, quem são os dois deuses da Wicca. No geral, tá, de uma forma mais resumida, as duas divindades wiccanianas, né, tanto o grande deus quanto a grande deusa, são potências primordiais que representam os aspectos masculinos divinos e os aspectos femininos divinos. Algo, né, quando a gente compara ali com outras categorias de filosofia de divino, né, muito semelhante ali ao yin-yang. Seria, basicamente, né, as potências de masculino e feminino, as polaridades que dão origem a tudo. Basicamente, né, quando a gente entende essa conceituação, a gente consegue interpretar ali, né, que dentro da Wicca, todos os deuses masculinos que existem são faces do deus wiccaniano. Assim como todas as deusas femininas que existem são faces da deusa feminina wiccaniana. Obviamente, eu tô me referindo aqui à crença wiccana, tá, nem todo mundo é obrigado a acreditar nisso. Até porque nem todo mundo é wiccano. E, obviamente, existem inúmeras formas, né, com as quais a gente vai se conectar com o divino. Então, resumindo, tá, a Wicca, né, dentro da religião Wicca, não todas as tradições, tá, mas, essencialmente, principalmente quando a gente fala ali, né, da Wicca garneriana, a gente vai ter, né, um duoteísmo, digamos assim, onde duas divindades principais, elas são cultuadas. Isso porque, né, elas representam a potência feminina e masculina primordial. Esses são os deuses wiccanianos, tá. Então, resumindo, sim, você pode cultuar Lilith, né, como uma face da deusa. Como a face, né, com a qual a deusa chega até você, a face com a qual você se conecta com o divino feminino primordial. Bem como, né, caso você se conectasse com um deus, citando como exemplo aqui Apolo, por exemplo. Você, né, estaria ali se conectando com ele como uma face, né, essencial do sagrado masculino. A mesma coisa ocorre, né, com uma face da divindade feminina. Dentro da religião wicca, né, quando outras divindades, né, não propriamente, são ligadas, né, simbolicamente ao deus de chifres e à deusa tríplice da religião wicca, quando a gente se conecta com essas outras divindades, eles, dentro da religião, né, representam aspectos dessas duas divindades, que estão representadas em todos os deuses. Por isso, até, né, eles são chamados de os deuses dos mil nomes. Pra entender um pouco mais sobre esse conceito, né, do divino dentro da religião wicca, eu vou indicar aqui pra você alguns livros que eu li e que eu gosto bastante e tenho aqui, tá? O primeiro deles seria esse daqui, Wicca, a religião da deusa, de Claudinei Prieto. O segundo deles é o Wicca, né, Guia do Praticante Solitário, de Scott Cunningham. O Cunningham é o meu autor preferido da religião. Outro livro que eu gosto bastante também é O Poder da Bruxa, tá? Esse livro aqui, ela não vai focar tanto na conceituação do divino dentro da religião. O último, o clássico, né, o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Esse livro foi um dos primeiros que eu comprei, né, sobre bruxaria, e é um dos livros que me acompanha até hoje também. Ele vai apresentar aqui, né, uma conceituação do divino dentro da religião wicca muito completa, tá? Em geral, esses livros vão conseguir explicar ali essa conceituação acerca do divino masculino e feminino que eu trouxe de uma forma um pouco mais completa, tá? Caso você não tenha conseguido entender completamente alguns deles, eu também tenho no link da Bio, tá? Em PDF. Vai ter a pastinha ali, é só clicar no botão Biblioteca e procurar lá dentro pela pasta Wicca. Bom, então seria basicamente isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau!